Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado à treta entre o Bruninho da Praia e o MC Iggy, tropa, que dessa vez o Bruninho da Praia voltou a responder o MC Iggy após as suas falas aí no podcast no Vapo. Pra quem tá por fora do que tá acontecendo, eu fiz uma série de vídeos aqui no canal, então ao terminar esse vídeo, confira lá, tropa. Voltando ao assunto, como eu disse, o Bruninho da Praia voltou a mandar recado pro MC Iggy, soltando até uma música dedicada pra ele, rapaziadinha. Mano, eu vou soltar o vídeo pra vocês aqui, mas antes, estrala o dedo no like e pra você que tá acompanhando os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, se inscreva rapaziada, que assim vocês vão estar me ajudando muito. Dito isso, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.